Nos problemas ou na solução dos problemas. Jesus sempre esteve ali pra mim. E ele sempre esteve ali pra mim, palpavelmente. Nunca foi escondido. Jesus esteve pra mim através de pessoas. Quando Deus botou meu ministério, Deus botou meu irmão pra caminhar comigo, ele olhava assim pra mim e falava, meu, para de se diminuir. Do meu ministério olhar pra mim e falar assim, o que você prega mudou a minha vida. O que você prega, se não mudar a vida de ninguém aqui, você já mudou a minha vida através do Espírito Santo. E isso te encoraja, isso te impulsiona. Totalmente. Eu sempre gosto de falar, Isa, que é o inimigo que ele... Ele não quer que a Isadora não vá viajar, ou que a Isadora não tenha um tipo de... Ele quer parar a Isadora. É isso. Ele quer parar a Jessie. Ele quer parar, muitas vezes, você. E aí ele usa o quê? A dúvida. O questionamento. Então, você tá perdendo a sua vida. Meu, o que eu tô fazendo aqui? Todo esse... Todo esse... Né? A gente se questiona. Mas é muito importante a gente ter pessoas ao nosso lado que nos emocionem. É isso que você falou, é muito importante. Porque a gente não faz nada sozinha, né? Então, nesses momentos, você tem alguém ali... Vai, Isa, Dora! Claro! Sensacional. Isso, assim... Poxa, eu sou muito grata a Deus pelo que ele fez, assim, pra mim. E mesmo que eu tenha vivido momentos de desistência mesmo, de falar assim... Eu já cheguei a ajoelhar e falar assim... Pai, eu entrego. Uau! Deus, eu te entrego esse ministério, porque minha vida não é isso. Eu não sou o que eu faço pra você, Jesus. Sempre falei, eu não sou a Isadora que canta. Eu sou sua filha. Amém. E se eu esquecer de ser sua filha qualquer dia, tira o meu dom. Aham. Tira o meu talento. Se a Isadora começar a ser esnobe, em qualquer momento, por favor, arranca de mim, porque eu prefiro. Eu prefiro viver o nada tendo tudo do que tudo tendo nada. Perfeito. Entendeu? E chegou uma fase na minha vida que eu tinha tanto, tanto. Eu tinha tanto aplauso. Eu tinha tanto dinheiro. Eu tinha tanto... E eu falei assim, meu, nada disso. Eu falei, Jesus, nada disso. Eu abro mão de tudo isso pela sua presença. Eu pedi pra provar. Eu falei assim, Deus, prova o meu coração. Tira o carro que o Senhor me deu. Uau. Tira a casa. Tira as coisas, porque eu precisava da certeza de que eu amava Jesus pelo que Ele era em mim. E não o que Ele fazia pra você. E se Ele era em mim, nada me para. Nada. Porque tudo que as pessoas falavam era sobre o que eu estava fazendo, não sobre quem eu era. Então, o que ofendia as pessoas era o que eu estava fazendo. Se eu não sou o que eu faço, automaticamente a Isadora Filha não é atingida. Entendeu? Então, eu tinha muita certeza. Eu tenho muita certeza de quem eu sou em Deus. Obviamente, eu sofro como qualquer ser humano. Se me chamar de feia, eu vou sair daqui pensando que eu sou feia. Mas vai dar três minutos e Jesus vai me lembrar sobre quem eu sou. Então, a gente tem um momento. Tem um momento que eu falo assim, cara, será que eu sou isso? Teve uma onda. Tipo, esse ano foi o ano que as pessoas tiraram pra cair em cima de mim. Eu acho que a mídia me achou. Eles estavam procurando a Isadora. Falaram assim, eu vou achar a Isadora. Vou achar e vou atacar. É. Agora eu vou falar. E aí, Deus, assim, no meio do caos, no meio de tudo que aconteceu comigo esse ano, Deus tá aqui. Não mudou o pensamento dEle sobre mim. Tá me dando oportunidades que eu nunca tive antes. Tá me honrando como Ele nunca me honrou. E eu tô vivendo o melhor dessa terra mesmo quando todo mundo achou que eu ia estar vivendo o pior momento da minha vida. Aí, Isadora, como é que você vive isso? Isadora, como é que você consegue ser feliz? Velho, eu não sou feliz por uma consequência. Eu sou feliz por um ato que já houve antes de eu nascer. Amém. Por uma remissão que veio antes da Isadora ser qualquer coisa. Isadora já nasceu feliz. Isadora já nasceu na graça. Então, eu estar contente não significa se eu sou feliz ou não. A queda vem pra todo mundo, não vem? Vem. Você não passou por momentos que você falou assim, meu Deus, eu detesto essa vida. E o Espírito Santo vem. É claro que você detesta, você não é daqui. Exato, é. O que a gente quer com isso? Então, eu lido assim, sabe? Eu lido... Às vezes eu entro no Twitter... Nossa, o Twitter, pra mim, eu acho que é a reunião do capeta. Ele deve reunir todo mundo lá. Vamos agora planejar. Agora vamos atacar todo mundo. E aí, eu tenho... Graças a Deus, obrigado, Jesus. Amigos excelentes. Eu entro no grupo e eu mando. Eu falo assim, o que disso é verdade e o que que disso é mentira? Aí eles mandam. Tipo assim, se alguma coisa for verdade e eu precisar mudar, tipo assim, tem a minha amiga aqui, a Jussara. Direto ela fala assim pra mim, você desce do salto, que você não é isso aí, não. Muito bom. E eu dou glória a Deus por isso, porque eu não quero chegar num lugar que eu não pertenço. Muito bom. Tem um cara que fala assim, o Abdiel, ele fala assim, é muito louco como os homens se fazem de rei quando o rei se fez de plebeu. É. E eu não quero isso, eu não quero me fazer de rei. Sendo que o meu rei se fez de plebeu. Sim. Se fez pecado, se fez maldição no meu lugar. Então que no mínimo eu me faça isso pelo próximo, sabe? Então a gente volta naquele nicho. Ter amigos é ter tudo. É você, tipo assim, sabe com quem você vai andar? Jesus selecionou pessoas. Não tenha medo de selecionar pessoas. Amém. Isa, é muito bom tudo que você tá falando assim, principalmente das pessoas que a gente vai ter ao nosso lado. E também você falou uma coisa que eu tava pra te perguntar. Quando você ouviu a voz de Deus falando que a sua voz era dele, que a sua vida era dele, a galera que assiste podcast mistifica muito. Ai, a Isa ouviu a voz de Deus e tal. Isa adora. Isa adora. Para tudo. E tremeu. Gente, não é assim. Pode ser assim. Não estamos limitando Deus e colocando ele numa caixinha. Nunca, pelo amor de Deus. Mas. Pelo amor de Deus. Eu queria que você falasse como que foi... Como que Deus meio que fala com você, sabe? Como que você consegue... Como que é? Porque Deus tem um jeito particular de falar com cada pessoa. Eu tenho uma amiga minha que deu sal com ela. Quando o sol tá num momento tal. Ela fala, amiga, eu sinto... Eu fico, gente, diferenciada desse jeito de eu falar... Eu nem vejo sol. Então, como que você sente Deus falando com você? Como que é isso, Isa? Meu, eu sinto Deus de tantas formas, assim. Às vezes eu sinto Deus olhando pra plantinha que tá aqui. Sentir Deus é muito válido. Pra mim, Deus, se ele é onipresente, eu sinto ele agora. Amém. Se eu fechar os meus olhos, eu tô sentindo Deus. Eu tá sentindo esse vento aqui, esse ar. Agora, eu estou em Deus. Não tem como. Ou ele é, ou ele não é. É, mas tipo, os direcionamentos, assim, sabe? Agora, a palavra... Pra decisões. Pra mim, é consciência. Uhum. Eu coloco assim, Deus, se o Senhor é bom, tudo que é bom, que vem dentro de mim, não é meu, é seu. Uhum. Então, a partir do momento que eu entendo que tudo que Deus faz é bom, e surgiu uma ideia boa, eu já não sei... Já nem me importa se é a mim ou dele. Uhum. É só dele. Tudo que é bom é dele, entende? E eu entendo que Deus, ele vem, assim, pra dividir. É um misticismo, assim, da minha cabeça. O que que faz eu entender que é Deus? A paz. Uhum. Tem uma coisa... Eu sou muito cri-cri, assim, com Deus. Eu peço muitas coisas. Uhum. Ele deve adorar, porque ele me dá várias coisas. Então, tipo, eu sou... Eu peço, e ao mesmo tempo, às vezes eu não sinto paz. Eu falo, nossa, por que que eu pedi isso? Deus me perdoa por ter pedido isso. Nada a ver. É, nada a ver. Tira, tira, tira. É. E aí, tem uma coisa que o Thiago Brunet fala. Eu sou muito fã, gente. Eu assisto demais da conta. Uhum. E aí, ele falou, assim, que Deus não permite. Que pai é esse que vai permitir que o filho visualize uma coisa se não tem a intenção de dar? Perfeito. Você não leva o seu filho no shopping pra ele olhar a vitrine. Olha tudo, mas eu não vou te dar nada. Exato. Volta pra... Ó, corre na loja de brinquedo, olha todos os brinquedos, mas você não vai ganhar nenhum. É. Gente, que pai que ama faz isso. Exato. Você nem leva, né? Você não pode dar. Então, a voz de Deus pra mim é isso. Amém. É uma voz que me mostra e é uma voz que me permite sonhar. Entendeu? Então, eu sei. Se a palavra de Deus diz que eu preciso amar o meu próximo, automaticamente, tudo que vem em mim precisa atingir alguém. Uhum. Se Deus me deu uma visão, ele não vai dar só pra mim, porque o interesse dele não é sobre mim, é sobre todos. Então, se é uma visão dele, não vai atingir só a Isadora. Vai atingir a Isadora, a Jessie, a Ju, todo mundo que estiver perto vai ser atingido por esse propósito. A voz de Deus é relativa. Queria muito ouvir desse jeito. Isadora, você... Às vezes eu ouço em sonhos, aí sim. Muito top. Você nunca teve, tipo, um sonho que Deus falou mesmo e você ouviu, você falou, caramba. Eu tive um. Caramba. Sério? É, eu tive um, que eu tava num jejum brabo, orando, 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 entreguei várias coisas, assim, pra Deus e aí eu tive uma resposta clara de Deus. Foi assim, mas foi uma vez. Mas é animal, não é? É, é. Às vezes, Deus faz umas coisas só pra gente não duvidar do que ele pode fazer. Sim. Eu já ouvi ele falando meu nome, por exemplo. Uau. Eu já ouvi tanto ele quanto o outro. E eu sei a diferença. Então, tipo, é uma parada que você que tá ouvindo aqui, você não vai entender. Eu posso explicar até amanhã. Você só vai entender se você buscar. Você vai ter que buscar a voz de Deus e ele vai falar com você e você não vai... Não tem como o seu espírito não reconhecer a voz de quem o criou. Se você fechar os seus olhos e sua mãe falar no seu ouvido, você entende na hora. Imagina o pai da sua alma. Amém. Não tem como. Amém. 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 Amém.